Fala galera do YouTube, beleza? Carlos na área com mais um vídeo né? E hoje galera tá trazendo esse belo mod aqui e avisar que esse belo EcoSport 2017 tá liberado tá galera? Tá liberado tá? Tá bonito o mod demais o que eu pude fazer pra deixar ali topzera eu deixei tá? Inclusive eu mexi aqui na lanterna de novo pra mostrar pra vocês. Beleza? Ó, farolzão. Fisca alerta como eu já tinha visto no vídeo anterior né? Aí ó. Tá bonito. Ó, interior. Fisca alerta ligada. Troquei a cor do volante né? Deixei também meio assinzentado aí né? Tá top. Tá bonito tá? Tá show. Aí ó. EcoSport 2007 tá galera? É, retrovisores aí funcionais, funcionais e já já vou tá deixando. Vou tá andando com ele aqui pra mostrar pra vocês. Beleza galera? Lembrando que ele tá liberado tá? No site. É só passar no site do GTA 5 mods. Carlos PC Game que ele tá liberado tá galera? Se o link não tiver na descrição. É só você colocar Ford EcoSport. Carlos PC Game. Beleza? No site do GTA 5 mods. Beleza? Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver aqui. Agora galera. Eu quero mostrar pra vocês esses detalhes aqui da minha saveiro tá? Cada dia eu mexo um pouquinho. Pronto. Pronto. Ó. Dessa vez eu mudei aqui embaixo tá? Tá um pouco bugado. Tirei o bug aqui ó. E dei uma ajeitada aqui nessa parte de baixo dela né? Pera aí ó. Tá aparecendo demais agora com o saveiro mesmo né? G7 aí. Olha. Top. Os detalhes. Aí eu aumentei um pouco a roda né? Como os amigos aí me pediram no comentário aí. O máximo que deu pra aumentar. Eu aumentei tá galera? Foi o máximo tá? É que eu quero deixá-la bem original. E coloquei o insufilme também né? Indicado pelo inscrito aí também. Que tava escurecendo junto com o vídeo aqui do farol. Aí eu escureci um pouco esses vídeos aqui. Trazeram aqui. Beleza? Mas nada demais tá? Escureci um pouco pra vocês poderem tá vendo certinho aí. Quando for customizar lá pro vidro ficar preto. Não dá muito trabalho pra vocês. Beleza? Então vamos ao que importa aqui né galera. Que é o nosso Ford aqui ó. Ó. Só abrir aqui de novo. E mais. O Mike ficou doidão. E aí galera ó. O interior ó. Tá bonito ó. Tá legal demais né? Ajeitei ele aí. Tá. Os portos tão simples. Como eu já mostrei pra vocês aí né? O farol ó. A gradezinha da frente. Bem original. A roda original aí. Ó. Lanterna aí ó. Top. Aqui ó. Tirei um pouco do bug da galera. Aí ó. Não deu pra tirar tudo. Mas tirei um pouco do bug da roda aqui atrás. E eu vou tá escurecendo aqui. Ah tô mostrando pra vocês ó. Aí ó. Chegando aqui ó. Ó. Abriu a traseira. Vou abrir aqui também ó. Frente. Ó. Aí galera. Traseira. Frontal aí. Motorzão né? Deixa só ó. Só mostrar pra vocês aqui ó. Ó. O interior bonito ó. Acendendo geral. Agora aqui na frente ó. Aí ó. A traseira agora ficou assim ó. Com essa nova textura agora da lanterna né? Aí ficou assim. Tá galera? Beleza? A frente aí ó. A frente aí ó. Farol baixo. Farol alto. Beleza? Show. Então vamos voltar aí ó. A luzinha da praca aí. Pá. Bonito. Beleza. Agora vamos voltar aqui. Ó. Vamos abrir aqui. Aí ó. Top. Tá abrindo perfeitamente. E vamos na frente. E vamos na frente aqui ó. Como eu já tinha mostrado pra vocês né galera. Sobre o motor né. Ó. Ó o motorzão aí. Legal o motor hein. Tá bonito hein. Bem legal. Bem show hein. Olha só isso. É. Tá top. Top demais velho. Os créditos aí. Tá tudo na descrição tá galera. No vídeo. Os crédito também tá lá no site que eu botei aí pra download tá. Tá entrando aqui. Tá fechando. Resolvi botar pro download tá galera. Que eu fiz. Gostei demais. Tenho certeza que vocês vão gostar. Tá. E bater a meta aí galera. Da saveirinha né. Que é 100 likes né. Bater na meta dela de 100 likes aí. Eu vou tá liberando aí pra vocês. Beleza. Saveiro Croix G7 aí ó. Top demais. Então. Bora continuar aqui né. Uma dirigida aqui de. Terceira pessoa aqui. Ó. Uma acelerão bonita ó. O volante tá virando. Os ponteiros tudo funcionando normal tá galera. Aê garoto. Bode EcoSport. Aê. Bonitão hein. É. E os detalhes do tapete. Bem show hein galera. Pode se divertir com o novo SUV aí pra vocês ó. Ford EcoSport Freestyle 2007. Capxei nos detalhes tá galera. Tá tudo em HD. Esse freestyle aí ó. Coloquei o. 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 Flexx aqui atrás. Em cima do BRB né. Dos criadores aí. Aumentei um pouco a placa também ó. Tanto na frente como atrás. E tá com aquele motorzão né. Símbolo da Ford. Tá bonito demais né. Tá bonito demais. Vocês podem trocar a cor que vocês quiserem tá. E aí ó. Vamos tá com aquele negócio de capotar né. Que tem dado em vários mods do meu. Ó. Aí ó. Tá bonito. Tem colisão também tá top. Ó. Acabo por tudo. Então é isso aí galera. Mod liberado. Deixa o like. Vamos bater a meta lá da Sabiru tá. E tamo junto. Valeu galera. Até a próxima linha em play aí. É nóis. Valeu. Fui.